é o grupo do fonseca e nós vamos dar uma primeira série aqui né só mata também né não é que deixa acabar o negócio só tem ela cair na cabeça da gente aqui né tem um litro de conhaque aqui eita tudo acabando aqui é onde fazia as merendas nossa aqui era a dispensa do nosso grupo estudei na primeira série é só mato hoje em dia eu tinha um sonho de fazer isso aqui e hoje eu consegui vir fazer aqui entrando aqui ó aqui tinha a área que a gente ficava na área do recreio aqui é a sala onde ficava a sala de aula aqui fica o quadro aprendendo a ler e escrever aprendendo a ler e escrever a professora Lindalva e aí 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 e aí